Papai, o senhor é gay! E quem escolheu? Ficou bonito. Não, as três. Foi as três, foi? As três em preguete. As três em preguete. Gente, vocês vão embora quando? Ô, Carlinhos. Não, as meninas estão perguntando. Tá tão foda. Não vou hoje embora. Tá tão foda, a menina vai ser segunda, né? Porque ele pega carona comigo de jato, né? É. Então, vão ajudar a menina a fazer alguma coisa? Pergunta o que elas estão fazendo. É que é tão bom ficar aqui que a gente não lembra de ir embora. E vocês ficam meio que se escondendo pra mim não ver, né? É, é isso mesmo. É mesmo? Vocês ficam meio que neutralizando a energia pra mim não sentir, né? Gente, você não é gelada na sacada. A gente não grava pra ela não faz nada aqui. A menina só fica... Não atrapalha não, atrapalha. Não sei, eu sabia que vocês estão aqui me atrapalha. Então, vão embora. Não, fica mais um dia. Vamos comer. Vamos comer? Bora. Vamos. Vamos almoçar. Olha como eles vão bem devagarzinho. Eles não querem nem que... Olha. Menina, podem reagir. Gente, às vezes vocês me deixam parecendo um bicho, viu? É doido. Olha. Quem vê pensa que eu sou um doido. Eu sou um doido, gente. Não, é real. Você já percebeu isso? Pra estar... sei lá. É o quê? É saca, mas não é real. A coisa assim, sei lá, que tá fora da realidade. Não parece isso? É desse jeito mesmo. Todo mundo fala isso nessa casa, não é? Aí tem medo de tocar nas coisas de pé. Gente, mas não precisa. Precisa... Não, não é pra... É pra tocar. Eu durmo tão bem. Dorme bem, né? Eu durmo maravilhosamente. Só que eu fico bem assim. Bora acordar antes de dormir, né? Não, isso aí é loucura. Não precisa. Não, isso aí eu não tenho. É porque você acorda e a gente tá lá dormindo, né? Não sei, mulher. É, mas vocês são meus amigos há muitos anos. Isso aí é coisa de loucura. Mas amanhã vocês vão. Você... Quando você morava na vila... Tudo bem, gostoso? Minha esposa. Quando você morava na vila com a sua mãe, chegava um rapaz pra entregar produto lá. E esse cara... É, numa pampa, né? Numa pampa, né? Num carro, né? Eu lembro. E assim, eu nem pensava em trabalhar com produto. E assim, naquela época, você me ajudou sem você nem saber que eu existo. E assim, tem pessoas que te criticam, que não sei o quê. Mas você, cara, só me ajudou. Mas como foi? E foi o quê? Os produtos aqui... Então assim, hoje a gente tem a nossa... A gente montou a nossa loja, a gente vendia em garrafa de Coca-Cola. Que é aqui, né? É RRC, é. A gente vendia na garrafa de Coca-Cola. E hoje a gente vem industrializando o nosso produto. A gente vem colocando rótulo. E assim, cara, é assim, só te agradecer... E tá crescendo coisa boa, cara. Graças a Deus. Paga o mês. Só te agradecer. Assim, que Deus abençoe a sua vida cada vez mais. E assim, eu só te agradeço. Foi assim, muita gente falou pra mim assim... Meu, você nunca vai conhecer ele. Quem é você? Você não é nada. E assim, eu não acredito tanto em Deus. E assim, eu só te agradeço. Isso, profundo o meu coração. Mas gente, esse povo que fala essas coisas... Como é que o povo diz assim? O povo é tão nojento, né? O povo não. É uns outros. Porque a maioria das pessoas são boas. Não é não? Porque senão o mundo já tem se acabado. E assim, você é uma pessoa boa. De vez em quando. Assim, você é uma pessoa boa. Assim, do mesmo? Carlinhos, Jesus Cristo... Eu sei, eu sei, eu sei. Jesus Cristo não agradou. Mas assim, você, cara, você mudou minha... Jesus usou você e mudou a minha vida cada vez de você. Vocês têm filhos? Temos dois. E assim, se você ver o meu mais velho, você vai falar assim... De onde? Cajamar. Cajamar? Onde é Cajamar? É aqui do lado. É aqui do lado. Ah, é aqui em São Paulo, né? Então vocês assistiam... Realmente vendiam, né? O rapaz chegava lá com uma pampa com esses produtos. Eu criei até um limpador em gel. Que assim, eu que criei vendo no vídeo que o cara tinha. Olha que massa. Eu falei, eu quero fazer um desinfetante concentrado em gel. Você se inspirou naquilo ali? Naquele lá. E deu certo. E assim, Deus... Eu não entendia nada de produto. E Deus me capacitou. Olha, diga. Aí o meu sabão... Essa marca, ó. Esse aqui é massa. Que massa. Aí a gente já... Aí aos pouquinhos a gente tava tudo... Tá vendo aí? É porque as pessoas acham que às vezes... Assistir aqui nossas resenhas é só eu dar dinheiro ao povo. Quantos pessoas não se inspiraram em algo que a gente filmou, né? Quantas histórias já me contaram assim que mudou a vida? Porque acreditou, pô. Cara, se você não sabe... Você sabe. Porque se eu te acho um cara muito inteligente... Você tem o dom de... Você é um influenciador mesmo. Porque assim, você influencia as pessoas a fazerem, a comprarem, a usarem. Você tem um poder assim... Deus te capacitou. Amém, cara. Amém. As meninas sabem o que me falavam de vocês aqui, da história de vocês, né, André? É. Que... É. Pois eu desejo que vocês cresçam mais e mais. Vocês fiquem tão grandes. Fiquem tão grandes. Vocês... Ah, minha Maria, cadê? Tá aqui, ó. Aí essa aqui é a marca de vocês, né? Esse é o meu sabão. Aí onde acha? Acha... Assim, no momento a gente só tem na loja, né? E a gente tem alguns pontos de revenda. Mas a gente quer tentar achar alguma pessoa que ajude a gente a vender no e-commerce. Porque a gente não tem expertise nisso. É, Deus. Deixa o seu contato aqui, pra quem entender dessa coisa de e-commerce. É, então, o nosso contato a gente é da RC, Produz de Limpeza, né? Sim. E o nosso Instagram é arroba rcproduz de limpeza. Pronto. Aí quem puder entrar em contato com a gente pra ajudar a gente a expandir. Pra crescer mais ainda. Fechou, então. Desde já eu te agradeço. Ó, Deus abençoe. Sucesso. Eu ia tirar uma foto. Pode, né? São tantas coisas legais, sabe, que aparecem assim. E que eu gostaria de ser sócio. Mas eu não fico mais sócio de ninguém, gente. De ninguém. Deus me livre. Deus me livre, assim. Porque o meu papel... Qual é o meu papel? Divulgar o negócio, né? Aí eu vou lá e divulgo. O negócio fica grandão. Uh, fica grandão. Aí, a minha parte é apenas divulgar. Né? Vocês sabem disso. É apenas divulgar. Aí dá qualquer problema. Aí tem 10, 15 sócios lá, né? Mas quem se lasca? Eu que... Que tem que ser a cara, tem que ser a minha, né? Porque eu que sou o famoso da história. Então, assim, tantas histórias, tipo, igual a desse rapaz aqui. Eu gostaria muito de me associar. Porque eu sei que é um negócio que tem muitas zonas de casa que me assistem. Mas hoje em dia, depois das minhas últimas experiências, Deus me livre. Fico mais sócio. É um dinheiro que, tipo assim, não vale a pena, não. Fico, não. Um dia que eu lançar alguma coisa, vai ser alguma coisa minha. Só eu mesmo. Diz assim, não, gente. Isso aqui é totalmente meu. Não tem sócio, não tem nada. Então, se der algum problema, realmente a culpa é toda minha. Porque toda coisa que eu me associei, tipo assim, o meu trabalho foi feito perfeitamente. Joguei... Sabe qual é o meu trabalho? Vou dizer agora pra vocês. É tipo... O foguete tá no chão. Aí eu vou lá e eu soquei combustível que faz o foguete lá pra cima. Pum! Estourou. Explodiu. Quem vai... Quem vai dar manutenção lá em cima? São sócios. É quem comprou. É quem entende. É que não sei o quê. O meu trabalho é tipo... Pum! Sabe? Divulguei. Estou falando. Estou divulgando. Mas não. Não dá não, não dá não. Porque quando dá problema, meu filho, é uma injeção de saco. Ah, você tá me roubando não sei o quê. Tá roubando dinheiro do povo. Nunca entrou um tostão na minha conta. Vocês entendem? Tipo assim... Não, não. Então, a publicidade que eu faço aqui numa casa da Barra é todo o valor de... Sabe? Que um... Que toda dor de cabeça que me vê nunca... Deus me lida. Mas é uma história bonita. Gostaria de me esforciar. O que foi que eu topei pra você? O que é? Carregador. Tentato! Pra você não pegar mais o meu. Você soube que a tua mãe roubou o meu? Minha mãe rouba tudo. E ela se esmou daquela dela, sendo que eu coloquei o L, que é de Lucas Linsa. Mas eu não penso de ser muito fofinho, não. Não. Não penso não. Teus olhos. É. Você me chamou pra ter? Eu sou o padre. Eu tava cagando. Vou almoçar, porra. Seu sobrenome deveria se chamar Leveza. Eu sei só. Tamara Leveza. Agora sempre leve. Boa tarde. Olha a energia de milhares que ela tem. É a energia de milhares que ela tem. Aí a Mayara tem que ser... Eu tenho a energia de não. A Mayara casou com uma abençoada. Ó, exceto eu vou pra Grécia. E você foi comigo. Você ficava com essa cara de cu. Quando você acordar, você me paga. Eu jogo você de lá, viu? Quem, menino? Você, padronizada. Eu não vou no pé, né? Eu vou tava lá. Ó, que navio. Vocês me encarregaram. Sorria. Sorria. Olha, sorria não. Ainda quer ser padrão. Vai. A gente ataca mesmo. Sorria. Sorria, meu bem. Sorria. Sorria. Sorria.